Estamos na videoaula 221, exercício 201, bloco com rampas angulares, Solid Edge 2024. Aqui está o nosso modelo, é um modelo bem simples para treinarmos. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. E aqui as medidas em 2D, uma vista frontal superior e uma vista lateral esquerda. Vamos aqui em File, Novo Arquivo, New Part, Novo Modelo. Continue if Ordering, desabilite os eixos, habilite os planos aqui na árvore. Vamos em Sketch, selecione este plano. Vamos em Line e vamos fazer um esboço. E vamos fechar aqui, Dimension, Smart Dimension, 110 por 100, segure o Shift e o Scroll e Arraste. 30, 40. Close. Finish, Extrusão, Extrude, selecione aqui, Aceitar, Simétrico, a distância, digite 70. Selecione com o botão esquerdo na tela, Finish. Desabilite o esboço na árvore, Round, 35, selecione esta, aresta e esta. Ok? Vamos em Sketch, nesta face. Uma linha aqui, esta medida até aqui é 15. Daqui para cá, 65. Por uma medida aqui, qualquer. Um círculo de 15. Um círculo de 15. Vamos fazer aqui uma paralela. Offset. 7.5. Selecione aqui, Accept, para cima e agora digite 15 para baixo. Vamos em Trim, eu vou projetar esta geometria. Agora sim, Trim, vou cortar aqui e aqui. 15. Tangente, esta aqui para cá. Vamos cortar aqui. Aí ele já travou, ótimo. Finish. Finish. Tem outros métodos de fazer este oblongo. Quis fazer desta forma para treinar. Selecione aqui, Accept. Ele está em Simétrico, sem problema. Selecione aqui fora, Finish. Finish. Vamos em Espelhamento. Selecione o Cutout. OK. Selecione este plano. Finish. Vamos em Sketch, nesta face. Vou fazer uma linha deste ponto até este ponto. Dê um Esc. Projetar geometria. Vou projetar esta aresta para fazer parte do esboço. Finish. E esta. Finish. Extrusão. Selecione aqui. Cut. Aceitar. Aqui está equidistante. Simétrico. Mas não tem problema. Coloque em 20. Na realidade aqui é 40. Vamos voltar. Vamos fazer o correto. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. Agora selecione. Selecione. One Side. E digite 20. Finish. Novamente Sketch. Deixa eu tirar este plano. Sketch nesta face. Projetar geometria. Projetar geometria. Projetem aqui e aqui. Vou fazer uma linha no midpoint para cá. 45 graus. Ok. Vamos pegar aqui. Smart. Esse ponto daqui aqui. Só de curiosidade. Aqui. 40. Vamos cortar. Aí ele já trave. Ok. Extrude. Selecione aqui. Aceitar. 25 para dentro. Selecione aqui o botão esquerdo na tela. Finish. Vamos aqui. Enxanfro. Options. A primeira opção. Dois lados iguais. Digite 5. Nesta aresta. Ok. Vamos em Round. Vamos em Round. Coloque em 2 milímetros. Preview. Finish. Esta opção. A partir da versão 2024. Selecionei aqui. Todos os estilos. É só pegar aqui. Anodizado. do lado. Vamos pegar esse azul. E assim finalizamos nossa videoaula aqui no software Solid Edge. Quero agradecer. Quero agradecer o aluno pela sugestão. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado novamente a todos vocês e até a nossa próxima videoaula aqui no software Solid Edge. Obrigado. 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 Obrigado.